Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, quinto dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Olha, essa semana passou rápido. Eu quero que vocês olhem aqui o calendário. Dá uma olhadinha aqui no nosso cabeçalho, né? Hoje é dia, já tá aí dia 30 do mês de setembro. Alguém sabe me falar o que aconteceu aqui no nosso mês de setembro? O mês de setembro acabou, olha só. Hoje é dia 30. Vocês estão vendo aqui? Dia 30. Ontem foi dia 29, hoje é dia 30. Então, o mês de setembro acabou. Não vamos mais estar no mês de setembro. Vamos ir pra outro mês, que é o mês de outubro. Então, amanhã estaremos em um novo mês, tá bom? Hoje, a tia Karina trouxe uma historinha muito divertida. Quem assistiu? A galinha dos ovos de ouro. Hum, aquele fazendeiro era muito ambicioso. Vocês não acharam? Ele queria mais. A galinha já colocava ovos de ouro todo santo dia. Um ovinho por dia. Mas ele achava muito pouco e queria mais ovos. Até ele ter aquela ideia, né? Aquela cruel ideia. Então, o que significa isso? A gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Então, crianças, como a tia Karina estava falando e o celular me cortou, a historinha hoje é a galinha dos ovos de ouro. Lembram que a gente estudou quanto que vale uma dúzia? Uma dúzia é o mesmo que doze. Aqui eu tenho uma dezena e duas unidades. Então, se eu tenho uma dezena, que é o mesmo que dez, e duas unidades, é o doze. Então, uma dúzia é doze. Na atividade de hoje, da página 135, vocês vão estar pintando os ovinhos de acordo com o que está pedindo. Olha só, o número um vai pintar um ovinho. E aqui é o catorze. Então, vocês vão pintar catorze ovinhos, tá bom? E para a atividade, segunda atividade, né? Do dia de hoje, da página 136. Olha só, a tia passou também o videozinho da casinha da vovó. Vamos falar junto? A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando? Com certeza, não tem pó. Então, esse aqui é o poeminha. O que está pedindo? Quantas palavras tem a parlenda? Então, vocês vão estar contando junto com a mamãe quantas palavrinhas tem. E vai estar registrando a quantidade. Depois, pinte e escreva o nome desta figura. Que figurinha é essa? E essa aqui? Então, vocês vão estar escrevendo o nome das figuras. Depois, de que ela... Do que era a... A casa era cercadinha? Ela era cercadinha de flores? De cipó ou de capim? E o que estava demorando? O bolo? O café ou o frango? Então, vocês vão estar pintando o poeminha. Vamos falar de novo com a tia Karina? A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando? Com certeza, não tem pó. Vocês estão vendo que tem rimas também. Então, para hoje é só. Lembrando da palavra casinha. A casinha começa com a letrinha C. C. Tá bom? Então, para hoje é só. Um beijo e até amanhã, sexta-feira.